Bom dia a todos, vamos dar continuidade à Semana Internacional dos Arquivos 2024, organizada pela Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas, com o apoio do Arquivo Nacional do Torre do Tombo. Antes de passar a palavra aos intervenientes, passo a ler uma pequena nota biográfica dos mesmos, Rosa Azevedo e João Carreteiro. A doutora Rosa Azevedo é licenciada em História pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Pós-graduada em Ciências Comentais, opção arquivo pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Atualmente é chefe de divisão de tratamento técnico documental e aquisições do Arquivo Nacional do Torre do Tombo. Anteriormente foi diretora do Departamento Sociocultural da Câmara Municipal do Montijo, diretora do Arquivo Distrital de Setúbal, entre muitos outros cargos. Doutor João Carreteiro é licenciado em História e pós-graduado em Ciências Comentais, perante de arquivos pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Atualmente é técnico superior do Arquivo da DGLAB, portanto, tendo sido arquivista do CIMAS, da Oeiras e Amadora, consultor da área de arquivos e documentação para diversos organismos, entre outros a CPLP, o Jornal de Ar e Notícias, o Comitê Olímpico de Portugal. Passo então a palavra aos intervenientes para o direito ao bom nome no século XVIII, o processo do capitão e da criada. Bom dia então a todos, obrigada pela disponibilidade demonstrada. Hoje então damos início, o dia é dedicado ao tratamento técnico documental. Trouxemos aqui, não propriamente, a descrição documental pura e dura, que nós seguimos segundo as orientações que são emanadas do Conselho Internacional de Arquivos, mas como é que do tratamento documental pode-se retirar informação diferente e apresentada de forma diferente, que também é útil para o utilizador. Vamos apresentar então aqui um vídeo, que é uma entrevista feita por mim ao Dr. João Carreteiro, ao Dr. João Carreteiro, que está a efetuar o tratamento documental de processos da coleção dos efeitos finos. A coleção dos efeitos finos, como muitos de vocês sabem, não é? Tem uma enormidade de processos de temáticas diferentes e que encontramos alguma singularidade naquilo que era abordado no processo, como o direito ao bom nome dos intervenientes que estavam em causa, que pretendiam, hoje são tópicos que são bastante pertinentes e que estão na ordem do dia, mas no final do século XVIII eles também foram interpelados e também foram colocados em causa e também usados. Queríamos que, queríamos desta forma, partilhar convosco como o tratamento técnico documental poderá ter também utilidade, não só na mera descrição. Vou então passar a imagem para o João, que vai então partilhar o vídeo que fizemos. Obrigada, João. Muito bom dia, muito obrigado pela vossa presença. Eu vou então compartilhar o vídeo. Obrigada. Bom dia, Dr. João Carreteiro. Bom dia, Dr. João Carreteiro. Obrigada por ter aceitado este desafio. Obrigado. Fui falar sobre um processo dos efeitos finos. É talvez necessário começar por explicar que os efeitos finos são processos judiciais que estavam finalizados antes da alteração orgânica produzida por Mãozinho da Silveira e que o Arquivo Nacional da Torre do Tombo tem alguns milhares de processos que então estavam em mãos de escrivães, que tinham a seu cargo a produção dos processos e a sua guarda e que quando foi então extinta e produzida então essa alteração pelo Mãozinho da Silveira, extinta os bairros e a jurisdição que estava vigente em 1832 e a alteração feita pelo Mãozinho da Silveira, eles foram então entregues a uma comissão dos processos dos juízes extintos que produziu também coleções, por isso a coleção dos efeitos finos. São coleções de processos crimos, são coleções de processos cíveis, são variados números de peças processuais. Qual é então o interesse neste processo de efeitos finos em concreto? Este processo destaca, em minha opinião, por um lado pelo caráter humano por detrás de todas as peças processuais, isto é um processo de difamação e defesa de bom nome de ambas as partes, E quem são essas partes? É o capitão de Mário Guerra, Agostinho Coelho, e a sua criada, Mariana Rosa. E o que acontece é que, portanto, este processo de difamação que o capitão de Mário Guerra, Agostinho Coelho, move à sua criada, tem como pano de fundo também o conflito napoleónico. Este processo decorre entre 1697 e 1801, portanto, arrasta-se durante vários anos, e na sua existência são duas pessoas a defender o seu bom nome. Mas o que é que aconteceu para que houvesse esse desentendimento entre o capitão e a criada? A história é a seguinte, a Mariana Rosa era criada do capitão de Mário Guerra, e ela era casada com o Manuel António, o qual partiu com o capitão para o Brasil. Nesta altura, portanto, ele era da Marinha de Guerra, Agostinho Coelho, e ele era o comandante da nau Vasta Gama, que era uma nau pesada, que, em conjunto com outras naus, comboiava o comércio, os navios marcantes, entre Portugal e o Brasil. Esta tarefa era extremamente perigosa, nomeadamente por causa dos ataques das fragatas de cruzários. Esses fragatas eram navios muito rápidos, que tinham um papel semelhante, ou consteiam os submarinos. Portanto, imagine-se que as pessoas não sabiam se chegavam vivas ao seu destino e o regresso também não era garantido. O que acontece é que, quando chega ao Brasil, Manuel António, o marido de Mariana Rosa, é acusado de ter passado a viagem inteira a jogar à batota e de ter roubado roupa ao capitão e uma série de coisas, e, assim que se vê no rio, deserta, desaparece. São feitas buscas em toda a cidade e acabam por descobri-lo em casa de uma prostituta. E o que acontece é que Manuel António consegue, por sua vez, mais uma vez, desaparecer. E, perante esta situação, o capitão de Mar e Guerra vê-se-o obrigado quando, no dia apropriado ao regresso, regressar a Lisboa sem o marido de Mariana Rosa. Portanto, imagina-se o que é ele chegar a Lisboa e Mariana não ver o marido. Onde é que o marido? O marido ficou no Brasil. O que vai acontecer, o que vai desenrolar-se agora, é, a partir de novembro de 1698, Mariana começa aquilo a que o capitão chama uma série de insultos a si e à sua família. Mas esses insultos são apenas, apenas, que não é uma palavra talvez a mais apropriada, são pelo facto do marido não ter voltado ou existe uma história por detrás anterior a essa questão? Aparecem-se várias histórias. Uma das histórias que se destaca é que a criada, repare-se que ela e o marido viviam com a família do capitão, portanto, a criadagem vivia nas mesmas casas que os seus senhores, e o que acontece é que Mariana acusa a mulher do capitão de ter vendido uma supercasaca por um preço muito superior ao que ela realmente vale. E ela argumenta, nos seus insultos e na sua difamação, que o capitão se vingou da Mariana e do marido, deixando-o no Brasil. Mas a Mariana tentou restituir o dinheiro, que achou que estava, ou a casaca, porque achou que estava a ser enganada? Ela procurou, mas a mulher, a esposa do capitão, recusou este facto. Ah, então é essa a questão. É uma das questões. Nas questões. Recusou o facto de ter vendido um preço superior, uma peça, assim. E então começa, então, a que se juntou também o facto do marido não ter vindo, o que o capitão diz que é uma campanha de difamação. Exatamente. E o que acontece é que, perante isto, o capitão manda prender a criada, Mariana Rosa, na prisão do Limoeiro, e a Mariana é obrigada, a segunda firma, a assinar um termo de bem viver e a aceitar a ação de despejos também da casa que o capitão lhe moveu. Então, talvez, quereça explicar o que é que é um termo de bem viver. Um termo de bem viver é uma declaração assinada, é um documento do Antico Regime, era um documento no século XVIII, que quando existiam desentendimentos entre vizinhos, familiares, que não implicasse questões de sangue ou de roubos, basicamente era uma espécie de difamação, de parar com difamação, parar com insultos, parar com perseguições, e mediante a assinatura deste termo, então as pessoas eram soltas. Agora pode-se perguntar, bom, mas elas eram presas antes de qualquer audiência, assim. Quer dizer que a Mariana foi presa? Foi presa, foi presa, e ela sente-se injustamente presa, sente-se sem o marido no mundo, sente-se completamente desamparada. Mas vemos que não está totalmente desamparada. Então, o que é que aconteceu? O que aconteceu é o seguinte, a Mariana assinou o termo, não pode sair da prisão, mas logo em dezembro de 1698, no mês seguinte, ela move um processo de embargo deste termo de bem viver, pelo seu advogado, o que é extraordinário. Ah, então conseguiu ter um advogado que embargasse o termo de bem viver. Exatamente, e agora pode-se perguntar, bom, mas uma criada, como é que arranjava recursos, ainda por cima do seu marido, para ter um advogado. E isso é algo que, enfim, é uma pergunta que nos persegue sempre durante todo este processo, é onde é que ela vai arranjar recursos. Recursos para conseguir defender-se, não é? Exatamente. Mas a Mariana Rosa coloca, então, o advogado, tenta embargar o termo de bem viver, e o que é que aconteceu a seguir? O que acontece é o seguinte, os termos são entregues perante o mesmo juiz que, enfim, quando não há a assinar o termo. No caso era? Era do bairro do Andaluz, onde todos vivem. O bairro do Andaluz, corresponde grosso modo ao sul de São Sebastião da Pedreira, atualmente. E, portanto, este juiz, no dia 2 de abril de 1799, embarga esta tentativa de embargo. E o que acontece é que, neste momento, Mariana, parece que tudo está perdido para ela. Sim. Sim, mas a criada era um osso de roer, digamos assim, e o que ela vai fazer é despedir o seu advogado e arranjar dois novos advogados. Dois novos advogados? Dois novos advogados. E, para quê? Para fazer subir à relação, portanto, a um tribunal de instância superior, o seu caso. Faz isto, mas faz mais do que isto. Também começa, chamemos-lhe hoje, um depoimento prescrito de tudo o que se passou na sua relação com o capitão. Ou seja, é dada na Intendência Geral da Polícia uma entrada, um documento, em que descreve toda a questão da casa da venda da casaca, que o marido não regressou do Brasil, que foi despejado injustamente, foi presa injustamente, e, portanto, tudo aquilo que até agora era o diz que disse, dentro de uma área geográfica dos vizinhos, agora, todas estas questões são passadas a documentos oficiais em que isso está estabelecido. E reflete-se no processo. E reflete-se no processo, torna-se parte integrante do processo. E, entretanto, surge também um documento extraordinário, datado de 24 de maio de 1799, é um termo de agravo, apresentado ao Tribunal Superior, em que aparece a expressão como justificação de entrada, de subida a um Tribunal Superior, a expressão direitos humanos. Direitos do homem. Direitos do homem. Direitos do homem. Sim. E então como é que essa expressão é utilizada? Como é que é utilizada? Na argumentação, quando algo vai a um Tribunal Superior, é necessário apresentar novos argumentos, diferentes dos que foram utilizados. e a argumentação dos advogados de Mariana baseia-se no seguinte. O termo de bem viver é ilegal. A assinatura foi um ato de coação. Ela foi coagida a assinar sem a possibilidade de apresentar a sua defesa. E isto difere os seus direitos naturais, intrínsecos. Aliás, a expressão é atenta quanto aos sagrados direitos do homem. E esta argumentação é usada para, portanto, pedir que o termo seja declarado ilegal e nu. Aquela sentença não devia ser mais que uma interlocutoria para não tolher o recurso do agravado que de tal disposição competia pela denegação da defesa. Que, aliás, não se devia negar à agravante porque é, em primeiro lugar, bem certo por todos os direitos que as defesas são inegáveis. a cada um que é procedido a juízo. Porque aquelas trazem a sua origem desde a mesma natureza e tanto que se numera entre os mais sagrados direitos do homem que não deve ser condenado nem ainda infamado sem ser, não só ouvido, mas também convencido. E esse termo é mesmo considerado ilegal e nulo? O que acontece... O capitão, por sua vez, irá arrebatir. Exatamente. Bem, o capitão tem de arranjar um novo advogado, José Tibúrcio Neto. Sim, um conhecido advogado. Um conhecido advogado da época, de pessoas de qualidade. Ele é considerado uma pessoa de qualidade. Uma pessoa de qualidade é alguém com um grande prestígio social. Pode ser um registrado, pode não ser, mas alguém com um cargo com um prestígio social. e tenta, primeiro começa por tentar embargar este pedido, não é aceite. Os documentos que a Mariana vai entregando à Intendência Geral da Polícia, todos os embargos a esses documentos são também recusados e o que vai acontecer é que em dezembro de 1799 a relação aceita, o tabuão da relação aceita a entrada de, tanto aceita o ser julgado este caso no Tribunal Superior. E o que vai acontecer é que, como é que as coisas agora funcionam, o Tribunal Superior solicita a recolha dos documentos, solicita também que cada uma das partes recolha testemunhas da questão, mas também do caráter das pessoas em que estão. Quem pode abonar a seu favor. E a defesa de Mariana faz um trabalho extraordinário, junta 22 testemunhas, todas elas curiosamente, mestres carapiteiros, mestres orives, viúvas de soldados, portanto, tudo pessoas com profissões estáveis e consideradas na sua zona de moradia, mas ela consegue também ter o apoio de duas pessoas de qualidades. Manuel José Esteves Pinheiro, que é advogado da Casa da Suplicação e possivelmente é seu irmão Joaquim José dos Santos Pinheiro, cavaleiro da Ordem de Cristo e escrivão dos órfãos. Estas pessoas especula-se, especulo, que estas pessoas poderão estar por detrás de serem as pessoas que estão a financiar a Mariana Rosa. nesta questão do processo. Nesta questão deste processo. Deste processo. E, então, como é que acaba por ficar a questão entre os dois? A questão entre os dois... O que é que acontece quando o processo sobe à relação? Quando sobe à relação, nós temos que ver que, por detrás dos documentos e de todas estas questões, existe, possivelmente, uma tentativa de atingir o capitão. Por que é que eu digo isto? Sim. Por isto, os feitos finos estão cheios de casos em que, por detrás de protestos de apoio ao rei, de serviço ao rei, estão ataques pessoais a pessoas que têm cargos que alguém quer. E, esta situação expôs muito o capitão de Mar e Guerra aos seus inimigos pessoais. Por outro lado, temos a situação das guerras napoleónicas, de um confronto ideológico entre duas fações. Uma, a fação da França, revolucionária, e a outra da Inglaterra. É possível que, digamos assim, um militar da marinha portuguesa tornasse, só por isso, um alvo. Ou seja, de qual for das fações. Isso é um alvo apetecível. Um alvo apetecível. Quando tudo isto se junta, talvez perceba melhor porque é que uma criada consegue agranjear tantos recursos. De que lado é que o capitão de Mar e Guerra saíneas com a fronte ideológica? Não sabemos, mas, em 1812, quando Portugal está decididamente do lado da Inglaterra, ele continua a comandar o Manaus. Portanto, um navio pesado. Portanto, era um cargo de responsabilidade. Presume-se que tivesse algumas simpatias, obviamente não fosse antagónica à Inglaterra. Em relação aos seus adversários, possivelmente, seriam simpatizantes da França e dos ideais revolucionários porque eles usam esta argumentação. Porém, não são únicos. Não são únicos. Não são únicos. E isto é que é também surpreendente porque o próprio advogado, talvez para parar este golpe, para limitar a cutilância deste golpe, ele vai também recorrer à retórica dos direitos do homem. E do direito ao bom nome? E do direito ao bom nome. E como é que isto é feito? O advogado do capitão de Mário Guerra diz que a criada tem direitos intrínsecos, os seus direitos do homem, mas o capitão também tem. Aí estão em pé de igualdade. Acrescente-se que o capitão, pelo posto que ocupava, que recebeu do rei, merece um tratamento específico, não por ele, mas pelo carbo que ele ocupa. É o posto que tem que ser respeitado. Não pode ser alvo de insultos. Quer isso dizer que a Mariana, quando estava a insultá-lo, não só estava a insultá-lo pessoalmente, como estava a atingir o cargo que ele desempenha. Exatamente, um cargo que na altura até... Que foi dado pelo rei. pelo rei, que é um cargo de grande responsabilidade, tem a seu cargo muitas pessoas e a vida da mania mercante, das pessoas da mania mercante. E então... Todos os homens nascem iguais e com iguais direitos por natureza e posto que ainda no Estado Civil a justiça consiste na igualdade, contudo, como é certo que os direitos adquiridos não são sempre iguais, é por isso indubitável que no Estado Civil o cidadão se faz desigual e a igualdade bem entendida da justiça não pode ser observada se não em dar-se a cada um o que é seu dito posto. Porque, e por isso observamos que a disposição das leis se altera muitas vezes conforme a qualidade das pessoas, como por exemplo o que se não reputaria injúria sendo dito ou feito pelo embargado, capitão de mar e guerra, aos seus criados e pessoas sujeitas ao seu comando. Pelo contrário, seria grave injúria sendo dito ou feito por estes ou embargado a quem sua obteza real manda honrar, venerar e respeitar pelo seu posto. O argumentário também do advogado do capitão foca-se também nos direitos que ele tem ao bom nome. Exatamente, ele tem também direitos humanos, tem direitos do homem, tem direito ao bom nome, isto para neutralizar o golpe dos advogados de Mariana, mas acrescenta-se que o seu posto lhe confere ele não usa a expressão privilégio, confere-lhe mais um direito na qual se acrescenta os que já tinha como ser humano. Exatamente, o que é um caso notável, porque nós quase que assistimos a uma mutação no próprio pensamento da época, estamos a assistir indireto a essa mutação. Nós temos que ter em atenção que os direitos do homem e do cidadão são escritos em 1789 com a Revolução Francesa. Não é a Revolução Francesa, sim. E em Portugal, a nossa primeira Constituição, onde, digamos assim, essa lógica poderia começar legalmente a ser aplicada, é de 1820. portanto, e nós estamos em 1799, 1800, ou seja, 20 anos antes. O que poderemos daqui supor é que esta retórica não surge em 1820 subitamente, mas trata-se de um longo processo de legitimização e de uso e de mutação do pensamento e de aplicação destes critérios para no próprio sistema judicial muito antes dele entrar no sistema político. O que é algo que pode ser muito interessante até para os investigadores poderem seguir esta pista e poderem verificar se é este o primeiro processo em que isso surge ou se não é. Ou se não é. Não sabemos, mas deve ser um dos primeiros ou... É possível que o seja. Exatamente, é possível que o seja. Aliás, era de todo o interesse que os investigadores fossem por essa via e tentassem perceber qual é o primeiro ou quando é que começa efetivamente a usar... Este argumentário. Este argumentário. Exatamente. Muito bem. E então, mas como é que acaba então este... Este grande embólio? Este grande embólio acaba com a vitória de Mariana Rosa em que a relação de facto aceita que o termo bem viver e o despejo são ilegais. Foram feitos em coação. Em coação. portanto, não pode... Porque um termo bem viver é no fundo uma promessa de que eu paro de fazer algo. Ora, se eu estou a fazer uma promessa... Coagido. Coagido, isto não é uma promessa. Sim. De modo que a lógica... Uma coisa que era aceite no passado agora deixa de ser. E lá está porque possivelmente não são só os advogados, mas o próprio sistema judicial começa a perceber... O próprio pensamento. O próprio pensamento. Começa a perceber que até para saporar a verdade é necessário dar garantias aos acusados. Sim. Quem tem que fazer a prova no fundo é quem está a fazer a acusação. E isto é uma inversão do que até aí existia. Existido. Este processo acaba por ter... não ter apenas interesse pela história propriamente dita, de um marinheiro, não, de um criado que acompanha o capitão de mar e guerra que chega ao Brasil e acaba por desertar por razões que não são de serviço mas sim pessoais. Não é assim. Há um lado picaresco e tudo isto. Sim. Mas acaba por ter algo mais interesse pelas expressões que são utilizadas no argumentário de defesa de um e de defesa de outro. Sim, é verdade porque o capitão tenta pôr a tónica que ele estava o posto tem que ser respeitado e isto veio do contexto do marido que desertou enquanto que a partir do momento em que sobe a relação Mariana Rosa os advogados dela põem a tónica toda no A tem sido o termo de bem viver que é ilegal. Esse ato independentemente do resto é que está a ser é que está a julgado. Sim. E parece-me que a causa do capitão estava ferida de memória por isso. Por isso. Exatamente. Obrigada João eu acho que estes processos dos feitos finos dos designados feitos finos da coleção dos feitos finos poderão ter mais interesse do que propriamente a história do processo em si e aqui fica também provado. Sim, é verdade e não é caso único existem outros casos para além do processo existe tudo por trás todo um complexo humano e político e social. tem muita a parte social nestes processos são muito manifestas tem muito interesse social. Obrigada. Muito obrigada. Iniciado em 1799 refere o bairro onde foi iniciado e então depois todos os documentos desde a parte inicial os autos de petição a todos os outros documentos os requerimentos e os documentos que foram sido anexados até constituir o próprio processo para defesa quer de um quer do outro interveniente. e assim como os documentos que foram aqui anexados pelo advogado até até à finalização do processo isto é só dar uma pequena ideia do processo e de como ele é constituído. São outros vários documentos é de novo o requerimento de Mariana Rosa são vários os documentos aqui que foram que aliás existem vários requerimentos e contra-requerimentos e embargos e termos de agravo é por isso é que o processo tem também é constituído por este número de fólios exatamente e temos aí as testemunhas acho que pelo menos tem-se uma ideia no que é estar a forçar demasiado a costura para não estar aqui a perturbar fisicamente a constituição do processo e fazer que algum bem penso que fica aqui com uma ideia muito bem fica uma ideia muito bem vou só perguntar à doutora Rosa e ao doutor João o que é que realmente há mais apetecível nestes processos que deve haver informação fantástica antecipo que há mas com o que é se depararam estes processos acabam por ser de um interesse bastante importante para o estudo inclusive é da própria cidade de Lisboa há um como disse há poucos processos estão divididos em processos crime e processos cíveis foi a comissão dos escritórios dos juízes distintos que assim fez essa divisão mas para além disso eles estão divididos por bairros uma das da parte das coleções está dividida por bairros e consegue-se ver dentro do bairro que tipo que tipologia de processo é que existia que tipo de pessoas é que existiam quais eram os negócios existentes do bairro quem eram os imigrantes quais eram as profissões quase consegue-se fazer uma uma história e ter elementos para a história da cidade por outro lado nos crimes consegue-se perceber qual era a tipologia também de crimes existentes o roubo o homicídio e muitos das desavenças existentes dentro da cidade de Lisboa por outro lado também existem processos já numa época mais tardia como há pouco o João que referiu de apoio e de vivas ao rei de várias prisões quer de um lado quer do outro consoante os momentos políticos já apreendia-se uns já apreendia-se de um lado já apreendia-se do outro e acaba-se também por ter uma noção interessante também de forma que a população aderia a esses movimentos políticos eu acho que este processo eu não sei uma conhecedora nata deles mas daquilo que tenho vindo a acompanhar no tratamento documental parece-me que podem ser muito relevantes para outro tipo de estudos eu não sei se respondi a tua questão claro que sim fiquei com uma ideia e espero que todos tenham ficado se alguém quiser pôr mais questões por favor façam agora Rosa estou aqui a consultar o chat e tenho uma pergunta os criados dispunham habitualmente recursos para defesa neste tipo de processo? não e há muito pouco tempo foi feito um estudo num tribunal de segunda instância para se verificar quem eram as pessoas que tinham acesso a esse tipo de tribunal e o que aconteceu nada como que não fosse previsível que o que a tipologia dos processos eram quase todas elas todos eles de para dirimir questões de heranças entre pessoas que tinham qualidade para poderem e ter dinheiro para poder aceder a esse tipo de justiça não era visível não se encontrou naquele tribunal de segunda instância pelo menos no tratamento e eu penso que ele foi pelo menos o que nós conhecemos dos processos eles foram totalmente tratados não se entende que haja criados a poder ir no tribunal de segunda instância como é o caso deste da Mariana Rosa por isso João focou-se no facto de ter patrocínio para poder se defender no tribunal superior não sei se respondi sim Ana eu gostava de perguntar só uma coisa não há nenhum requerimento para o desembargo do passo da parte do capitão apelando à intervenção do rei normalmente se sobrepunha as decisões do rei sobrepunham-se à repelação e normalmente havia volta e meia contenciosos entre o desembargo e a eu estou a apresentar porque é um tipo de curiosidade se tem alguma ideia tanto a haver seria da parte do capitão para o rei sim eu posso responder a essa questão eu da parte do capitão não vi neste processo específico ele tenta embargar digamos assim a subida à relação o processo do pedido de subida é dirigido à rainha a dona Maria I mas da parte do capitão eu não vi agora vi elementos por exemplo vi o relatório do seu próprio navio do escrivão do seu próprio navio vi o mapa eu fiquei quase com a impressão que faltavam talvez faltassem ali algumas peças ou ele tenha continuação noutra parte mas não não vi esse pedido de formal ao rei de de para se defender para para embargar no fundo usar a mesma argumentação a questão não sei queria possivelmente tanto isso é só um início de investigação mas uma investigação mais profunda poderia talvez não tanto dentro deste processo mas em continuação ou noutros momentos perto de responder à questão era uma situação muito normal o rei era absoluto portanto sobrepunha-se e havia imensos contenciosos porque a relação atuava-se em uma lógica mais bolírica e o rei passava por cima não é se você não sabe pois eu não sei até que ponto o capitão depois não terá tentado acabar com o assunto ou porque assim ela depois não volta ela fica a viver numa outra casa e enfim eu aqui especulo um pouco mas talvez a própria situação internacional as pessoas o próprio capitão tivesse em 1801 quando é o último documento é datado de 1801 é quando começa a guerra das laranjas e possivelmente o sistema tivesse outras preocupações nesse caso muito obrigado muito obrigado eu